Vamos confirmar as escalações de São Paulo e Vasco da Gama, que jogo importante do Brasileirão, meus amigos. São Paulo buscando o G4 com Rogério Senna, número 1, Bruno 22, Lucão 30, Luiz Eduardo 26 e Matheus Reis, número 4. Aí Rodrigo Caio, número 3, Thiago Mendes 23 e Paulo Henrique Ganso, número 10. A trinca ofensiva tem Rogério 17, Luiz Fabiano, número 9 e Alexandre Pato, número 11. Time escalado pelo técnico Toriva, que esse ano foi campeão estadual pelo Vasco da Gama. Sentiu o prazer de ser campeão estadual com um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e internacional. O Leandrão está escalado e o Vasco vai a campo com a seguinte formação. O técnico Jorginho escala Martin Silva de volta ao gol, número 1. Madson de volta à lateral, número 2, Luan 4, Rodrigo Capitão 3 e Júlio César, número 6. Aí Bruno Galo, número 5 e Andrezinho, número 7. É isso mesmo. Júlio dos Santos, 8, Nenê, número 10 e Jorge Henrique, número 11. Leandrão, homem da área, vestindo a camisa 9. O técnico é o Jorginho. Jorginho que, por sinal, jogou no São Paulo e nesse momento está cumprimentando todo mundo lá. Bacana o gesto do Jorginho, abraço dos dois técnicos. Sempre uma atitude de fair play. Bem mais legal do que a atitude do Alexandre da Ponte Preta que nós mostramos agora há pouco. Apita o jogo. Delson Freitas da Silva com Alessandro Rocha Matos e o Clériston Barreto como assistentes. Bom, se a Nathalie e o Edson, se eles tiverem condições de ouvir os técnicos, é só chamar que isso passa de vocês. Enquanto isso, deixa eu bater um papo aqui com o Juninho Pernambucano. O São Paulo com a camisa bordou. O Vasco precisando vencer. Voltou para a última posição. Jogo importantíssimo, clima de decisão mesmo. Juninho, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A dúvida é se o Vasco ficou com alguma sequela do que aconteceu na quinta. Porque se ficou, vai sofrer muito hoje. É importante que esqueça o que aconteceu contra o Chapecoense na quinta. E jogue hoje como a final. Porque ele precisa muito mais do resultado até que o São Paulo, na minha opinião. Então, eu acho que é um desafio muito grande. Muito bem. O Edson me chamou, pois não, Edson? Chamei rapidinho. Estou com o técnico Jorginho aqui. Você tem três retornos importantes. Um jogo em que o Vasco entra pressionado, porque momentaneamente volta a lanterna. Qual deve ser a postura aqui, Jorginho? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos que ser inteligentes. Apesar um ponto é sempre bem-vindo fora de casa. Então, a gente costuma dizer o seguinte. A gente entra no jogo, um ponto nós temos. Vamos em busca dos três. Obrigado, Jorginho. Luiz. Muito bem, Jorginho. Falando, não sei a Nathalie. Estou aqui do lado. Então, vamos lá, Nathalie. Vamos lá. Vamos ouvir o Doriva, então. Doriva, que tipo de risco apresenta uma equipe como o Vasco, que está passando todas as dificuldades que está? Jogo difícil, acho que os jogos do Campeonato Brasileiro, especialmente contra essas equipes que estão buscando escapar dessa zona ali de trás, sempre causa dificuldade. Acho que o Vasco, ele precisa da vitória, mas nós também. Então, vamos fazer um... Acredito que vai ser um grande jogo. Esperamos que a gente possa vencer. Bom jogo, então, Luiz Roberto. Show de bola, Nathalie Gedra, Edson Vianos, nossos repórteres aqui no Estádio do Morumbi. O São Paulo à direita todo de Bordeaux, terceiro uniforme, autoriza o Delson Freitas. As bolas rolando, está valendo, começa no Morumbi. Se ajeita aí. É bacana que você tenha um jogo decisivo, que você possa curtir um jogo entre dois gigantes do futebol brasileiro, em posições distintas, é a verdade. Mas a vitória é importantíssima para os dois. Aí sai jogando aí o Rogério Senna. Entrando na esquerda, para Luiz Eduardo, que volta a ser titular. O Rodrigo Caio adiantado, jogando no meio. Chegou Alexandre Pátio, Totózinho, para bater os Reis. Luiz Fabiano se movimenta. São Paulo que contra o Fluminense, a mesma situação do Vasco. São Paulo também tem que se recuperar do baque da derrota de quarta-feira no Maracanã, principalmente porque o time não jogou um time sonso, um time que não teve disposição, não correu. Matheus Reis fez o cruzamento, mas chegando o Rodrigo. Agora ficou Luiz Fabiano. Gol! Do São Paulo! Luiz Fabiano, número 9, na falha do Rodrigo. E com o Luiz Fabiano é fatal. Na sua vítima preferida. Nenhum time sofreu tantos gols de Luiz Fabiano ao longo da sua carreira vitoriosa. É o décimo segundo que ele faz contra o Vasco. E abre o placar com um pouco mais de um minuto no Morumbi. Não poderia começar melhor para o São Paulo. E evidentemente não poderia começar pior pelo Vasco da Gama. Luiz Fabiano faz o quarto dele no Campeonato Brasileiro. E o jogo começa 1x0 para o São Paulo, Júlio. É como se tivesse começado 1x0 para o São Paulo. É, no infelicidade do Rodrigo, na primeira bola, geralmente a primeira bola, o ideal é espanar, tirar mesmo da área e não tentar dominar. Por ser um jogador experiente, ele tentou dominar e acabou errando. Vai, Luiz. Lá vem São Paulo de novo. Olha a tocada na direita. Luiz Fabiano tentou a devolução no meio para o Thiago. Recupera o Vasco, Andrezinho. Sai jogando ali pela direita com o Madson. Olha, corrigindo o tempo aqui. Corrigindo? Acertando os ponteiros. 53 segundos. O gol marcado pelo Luiz Fabiano. Aí o Vasco com o Nenê. Nominando ali pela esquerda. Tem sido talvez o principal jogador do Vasco. O Nenê Girou. Bateu por um gol. Segura firme o Rogério Senna. Eu só queria deixar claro que o Alexandre dizer que tocou na bola com a mão, o Alexandre da Ponte Preta. É legal, mas ele devia ter dito então corretamente. Eu fiz o gol com a mão. E não ela tocou. O que não pode é jogar contra a regra. Exato, Luiz. Eu acho que é bom. Eu aprendi também. Até comentei com você. Vai lá. Bola com o Nenê. Vai passando na direita o Leandrão. Alexandre Paco recupera. Se manda ali pela esquerda. Tenta a tabela com o Luiz Fabiano. Chega a Madson. Bola vai ficar com o Rogério. O jogo começa corrido no Morubi. Rogério tentou a jogada para o Luiz Fabiano. Aí chega o Rodrigo. Fez o corte. O capitão do Vasco tenta jogar no Andrezinho. Aí dominou. Que legal. Foi buscar ali. De chaleira trouxe e entregou para o Júlio dos Santos. Só para completar, Luiz. É importante, claro, né? Nós jogadores... Bom, eu sou ex-jogador agora. Temos obrigação também de colaborar com o jogo limpo. Demorei a aprender. Mas eu acho que é importante que os jogadores se conscientizem. Que quando cometer algum tipo de erro como esse. O outro time foi muito prejudicado. E assumir de uma forma mais clara sempre é melhor. Vai lá, Madson. Para fazer a cobrança do lateral. Que favorece o Vasco. Esse é Bruno Galo. Ganhou a condição de titular com o Jorginho. Ficou mais leve no meio, né? Olha a tocada na esquerda para o Júlio César. Se apresenta Jorge Henrique. De volta ao time titular. Cumpriu suspensão. Leandrão. Marcado pelo Thiago Mendes. Mais atrás do Bruno Galo. Aí vira o jogo lá na direita. O Bruno, por acaso, foi revelado no Vasco. Ficou um tempão na Europa. Bola com o Júlio dos Santos. Tentou no centro. Nenê. Para Andrezinho. Agora vai ficando com o Rodrigo Caio. E agora, como o volante está realmente posicionado ali de volante, né? Ele e o Thiago. Lado a lado. E ele saiu jogando na direita com o Bruno. Vai chegando o Rodrigo. Recuando ali para o Luan. Pressão do Ganso. Agora batendo o Ganso. E vai saindo em lateral. Que favorece o time do Vasco da Gama. O gol mais rápido do campeonato foi do Pedro Rocha do Grêmio. Deixa eu confirmar aqui os segundos para você. Trinta e... Trinta e sete segundos. Foi o gol mais rápido deste campeonato brasileiro. E agora o Luiz Fabiano faz com cinquenta e três segundos. Um a zero para o São Paulo. O jogo começa e começa com o gol. Bom, Renato Marcília. Arbitragem do Delson Freitas da Silva. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Juninho, amigo da Rede Globo. Um árbitro discreto paraense da FIFA. Bom preparo físico que deixa o jogo andar. Mas voltou ao olho do fracão. Em função dos últimos problemas de arbitragem. O jogo de quinta-feira do Vasco. O jogo de hoje de manhã do Curitiba. Enfim, a arbitragem brasileira realmente não está no bom momento. Madson. E agora o Matheus Reis no carrinho atingindo o Madson. A falta foi marcada. A favor do time do Vasco da Gama ali pela direita. Veja mais uma vez como chegou o Matheus Reis ali atropelando o Madson. Era para cartão não, Renato Marcília? Eu ia dizer. Ele deixa a bola. Vai na perna do jogador do Vasco da Gama. É início do jogo. Contemporizou. Não sei se é um bom caminho, hein? Nenê recebe ali pela direita. Traz para a perna esquerda. Tenta o cruzamento. Desliga do Júlio do Santos. Chegou bem o Lucão tirando. Leandrão recupera para o Vasco. Trabalha com o Júlio César. Júlio César marcado em cima. Rogério pressiona. Júlio César vai. Tenta a jogada de liga e de fundo. Conseguiu arrumar o escanteio no bloqueio do Rogério. Escanteio que favorece o Vasco. Leandrão bastante o público no Monumbi. Não é um jogo de estádio cheio. O São Paulo vem de derrota. A torcida sexta-feira esteve lá no centro de treinamento. Que tem uma arquibancada para duas mil pessoas. Lotou, cantou o treino inteiro. Deu apoio. Aí o torcedor do São Paulo ainda meio ressabiado com o time. Que joga bem um jogo. Joga muito mal o outro. Não consegue manter uma sequência. E o Vasco tentando escapar das últimas posições. Andrezinho levantamento. Subiu. Rodrigo cortou bem o Lucão. E a bola caiu com o Matheus Reis. Recupera o Vasco. Mais uma vez aí o Bruno Galo. Luiz. Diga. Que turbilhão vive o Rodrigo, né? Se envolveu no lance polêmico do pênalti contra a Chapecoense. Fez o gol daquela partida. E agora foi crucial no gol do São Paulo. Mas o Vasco não demonstra que sentiu o primeiro gol. Continua jogando. É um time experiente. Esses jogadores são experientes. E eu acho que isso ajuda nessa situação. Júlio César. E aí ele vem sendo protagonista direto, né? Nenê recebeu. Que linda bola. Nenê bateu pro gol. Rogério. Agora voltou no Andrezinho. Dividida com o Rodrigo Caio. Na direita, Mattson. O jogo é quente no Murubi. Mattson fez o cruzamento. O Jorge Henrique chega a Lucão. E bota pra... Não sei. Acho que é escanteio. Tuscita do Vasco. Agora sai frente a bandeirinha. Lá de escanteio. Chute do Nenê. Defesa do Rogério. Mais uma vez no chute do Nenê. Coreograficamente foi lindo o lance, né? E escanteio mesmo na direita. Favorecendo o Vasco. Vai lá o Andrezinho pra fazer a cobrança. Júlio dos Santos vem na primeira trave. Tem Luan e Rodrigo. Sempre importantes. Júlio dos Santos não conseguiu subir. O Thiago Mendes tirou. Olha lá. Fica no Jorge Henrique. De novo o Thiago Mendes tocando o lateral. Favorecendo o Vasco. Mattson arremessando. Chega Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tava no São Caetano. Um zagueiro canhoto. Foi um pedido do Osório. O técnico colombiano que agora tá na seleção mexicana. Aí teve uma contusão. Saiu do time. E agora voltou a se atitular com o Dorigo. Thiago tirou. Bola fica no Rodrigo. Rodrigo que fez o gol do Vasco na quinta-feira. Depois participou do lance. De um perante que não existiu. A bola bateu no corpo do Rodrigo. Não na mão. Impressionante o que aconteceu quinta-feira no empate entre Vasco e Chapecoense. Agora tocada na direita em relação à arbitragem. Foram dois erros gravíssimos. O Vasco lamenta muito a perda dos dois pontos. E de uma vitória na luta contra o rebaixamento. Bola na esquerda pra Júlio. O César tentou o domínio. Chegou o Bruno. Fez o corte. Tenta essa jogada com o Rogério. Velocidade. São Paulo tentando usar a velocidade. Afinal, tá vencendo o jogo. Rogério tem o Pato. Tem passando o Bruno pela direita. E entrega para o Bruno. O Bruno traz bem. Pé esquerdo. Cruzamento. E a bola vai saindo pela linha de fundo. É escanteio que favorece o São Paulo. Tá aí o Alexandre Pato. Segue a polêmica envolvendo Corinthians, São Paulo. Negociação. Pra onde? Polêmica não, né? Discussão. Se Pato vai ser negociado ou não vai. Enfim, um futuro incerto e não sabido de Alexandre Pato. Matheus Reis. Tentou levar pro pé direito. Ganhou do Andrezinho. Tocou pro Thiago Mendes. Pé direito. Bateu pro gol. Martins Silva. Bora voltou. Rogério Martins Silva. Tá marcado impedimento. Tá marcado impedimento do Rogério. Quando ele foi pro rebote. O assistente Clériston Barreto. Acusou o impedimento no ataque do São Paulo. E o lance é seu. Renato Marcília. Olha que no momento do chute tem seis jogadores de São Paulo em posição irregular. Qualquer um deles que tivesse tocado na bola, no rebote, estaria impedido. E foi muito bem defendido pela zaga porque todo mundo saiu junto na hora do chute. Ninguém ficou assistindo. Com isso, um impedimento claro. Vamos dar uma olhada nos jogos que estão rolando nesta tarde de domingo no Campeonato Brasileiro. O líder Corinthians tá em campo. A luta pelo G4 tem confronto direto no Maracanã. O Flamengo, oitavo, o Internacional, o nono. É isso mesmo. Os dois caíram posições porque, por exemplo, o Palmeiras e a Ponte Preta venceram na rodada. Atlético Paranaense, décimo terceiro. E o líder Corinthians jogando e defendendo a liderança. Cinco pontos de vantagem para o Atlético. Vamos acompanhar esses dois jogos atentamente para você. São jogos paralelos que começaram também às quatro horas da tarde. Pelo horário brasileiro de verão. Lembrando sempre que se você ainda não adiantou o relógio em uma hora. Para adiante seus relógios todos, vá acertando. Estamos às 16 horas e 12 minutos pelo horário brasileiro de verão. Vamos ter um lance do Maracanã. Confronto direto, Flamengo. E ali para esses dois é o seguinte. O time que não vence. Se houver empate é ruim demais para os dois. Jogada pela direita com o lateral Pará. Alan Patrick. Para o Pará de novo. E aí o Everton tentou cabecear. Agora bateu na mão do Guerreiro. Não vou entrar nessa discussão. Esse negócio de mão. Só no Brasil que está desse jeito. O juiz deu falta do Guerreiro. Agora foi com uma velocidade. Não ia acontecer nada no Hansler. Mas o Heber Roberto Lopes. É o conceito. O Marco. É o conceito no Brasil. É o Zé. Já tem o conceito. Lance de dois metros. Um metro e meio. Em velocidade. O jogador não tem a mínima possibilidade. Se quer tentar evitar que a bola bata no seu braço. Vai jogando o São Paulo. Rodrigo Caio. Tentou entregar para o Luiz Fabiano. Ficou no chão. Thiago Mendes recupera. Reclamando lá para Rogério Sene. Contagem regressiva para os últimos jogos de Rogério Sene. Campeonato Brasileiro são oito jogos pela frente. São outros dois pela Copa do Brasil. Quarta-feira. Copa do Brasil. Parece um paulistão com o Fluminense de intruso. Palmeiras e Fluminense no Maracanã. São Paulo e Santos aqui no Morumbi. Semifinais da Copa do Brasil. Rogério que para de jogar no fim do ano. Daí a camisa que é inclusive uma homenagem ao Rogério. Se tem um número 25 no peito ali. O Rogério completou em setembro 25 anos de São Paulo. E hoje 1.234 jogos com a camisa do São Paulo. Linda carreira, Luiz. Aproveito para parabenizá-lo. Um exemplo. 25 anos no mesmo clube. É raro. E é uma carreira vitoriosa. Com muitos títulos, muitas conquistas. Serve de exemplo sim para quem está começando. E dez desses jogos, Luiz, foram junto com o Doriva como jogador. Eles são contemporâneos. O Doriva é só um ano mais velho que o Rogério Ceno. Tem 43. O Rogério tem 42. Mesmo assim, o Rogério chama o Doriva de menino. Essa é boa. Chama o Doriva de menino. Rodrigo Caio tentou o cruzamento. A bola bateu no Bruno Galo. Aí ficando lá atrás. No Cão. Domina. Adianta para Ganso. Ganso faz a bola chegar. Rodrigo Caio do lado direito. Adiantou para Rogério. Rogério tem a movimentação. Tocou, tocou errado. De presente para Andrezinho. Andrezinho para Júlio do Santos. Aí o Paraguai. Está jogando ali pela direita. Tem o Nenê se movimentando. Tem o Madson também. A bola tocada no Madson. Madson para Nenê. Nenê tentou para Leandrão. Velocidade. Leandrão não tem lá muito. Rogério, se ele sai da área. A bola vai saindo. Lateral é para o Vasco da Gama. À medida em que os lances forem acontecendo. No Maracanã, Flamengo Internacional 0x0. O jogo é importantíssimo na luta pela Libertadores. A vitória do Palmeiras com a vitória da Ponte. O Santos joga em casa com o Goiás hoje. Cinco da tarde é o jogo. Pelo horário de Brasília. Horário Brasileiro de Verão. O Santos é franco favorito. O encaixe de tropeço hoje vai ficando cada vez mais difícil. A luta pelo quarto lugar ali na classificação do Campeonato Brasileiro. Jorge Henrique ficou sentindo algo no quadril. Mas já se levantou o camisa 11 do Vasco. Júlio do Santos. Aí Luan. Mas a bola chegar à direita para Madson. Outra vez o Luan. Contou a bola para Andrazinho. Andrazinho domina a bola. Escapou. Conseguiu mesmo assim levantar para o Leandrão. E o Luiz Eduardo de cabeça recuando para o Rogério Senni. Tranquilo. Foi lá para fazer a defesa. Hoje depois do Fantástico. Tem uma nova história com muito improviso. No Tomara que Caia. Ao vivo. Com participações especiais de Alerte Salles e do Ceará. É hoje. É depois do Fantástico. Fantástico com a Poliana Brita. Com o Tadeu Schmidt. E claro. A cobertura completa do futebol no Fantástico. Bola com o Thiago Mendes. Entregando para Bruno. Bruno vai se mandando do lado direito. Tentou o cruzamento para Luiz Fabiano. Levou para o pé direito. Pegou muito embaixo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Fala Juninho. Luiz. O que aconteceu é que normalmente os primeiros 20 minutos a gente está acostumado a ver uma correria muito grande. Uma disputa. Um equilíbrio independente da situação na tabela. Só que esse gol no início do São Paulo quebrou esse ritmo. E aí o São Paulo não tem a necessidade de impor tanto o ritmo ofensivo em cima do Vasco. Ele espera um pouco. O Vasco até consegue trabalhar a bola. E o São Paulo já foi perigoso nos contra-ataques mesmo jogando em casa. Aí o Rogério São Paulo que tem essa característica de sair jogando com o Lucão, com o Rodrigo Caio que são jogadores que tem recursos técnicos e com o goleiro. Aconteceu de tomar aquele gol do Palmeiras no último minuto. São Paulo poderia inclusive estar no G4 se não tivesse tomado aquele gol. Tem que continuar jogando com o goleiro. O que é... Por que se joga com o goleiro hoje em dia? Você tem cada vez menos espaço no campo. Então quando você joga a bola para o seu goleiro, você tem um jogador a mais para sair jogando. Porque o outro goleiro está do outro lado. Então é uma necessidade. Se você não tem espaço, você precisa jogar com o seu goleiro. Consequentemente em algum momento ele vai cometer algum erro. Aí o Lucão jogando com o goleiro. O Rogério tenta sair jogando no meio, botou a bola no pé do Rodrigo Caio. O goleiro Caio para o Thiago Mendes. Faz a bola chegar ao Paulo Henrique Gans. Está uma penteadinha na bola. Olha, levanta a cabeça. Aí viu bem na esquerda, Matheus Reis é a opção. Bola para o garoto. Revelação do São Paulo. Está aí o Matheus Reis. Traz pelo meio. Está no chão. Junho do Santos faz outra falta sobre o Matheus Reis. Ele tem a responsabilidade de acompanhar os avanços. O lateral do São Paulo. Olha a bolinha pintando na Globo. O mestre dos jogos são todos importantíssimos. Tanto na Arena da Baixada como no Maracanã. E é gol do líder. É gol do Corinthians. Renato Augusto. Mais um para o Corinthians. Zero para o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético, que é o vice-líder, joga hoje no Recife contra o Sport. Forte, jogo duríssimo para o Atlético, que tem inclusive uma série de desfalques. Vai lá Alexandre Pato para fazer a cobrança. Fez o levantamento. Agora passou por todo mundo e a gente vai ver o gol do líder. Vamos lá, Arena da Baixada para você. Aqui, assim. A rodada, a cobertura. Olha como está linda a arena. Cruzamento. Toque de cabeça para a segunda. Nossa, Renato Augusto. Ele tirou do goleiro. É um dos candidatos a craque do campeonato. Acho que ele e o Jackson, ambos do Corinthians, talvez estejam aí na frente dessa disputa. Falei bobagem aqui, Júlio? Perfeito, Luiz. Perfeito. Não é por acaso que o Corinthians é o líder do campeonato. Você ter dois jogadores versáteis no meio, que com poder de decisão, é praticamente garantia de sucesso. Lembrando que o Corinthians está jogando hoje contra o Atlético Paranaense. Domingo que vem recebe o Flamengo. E aí tem o confronto com o Atlético Mineiro. Ou seja, três rodadas que vai dar a clareada definitiva na luta pelo título, né? Bala tocada para o Alexandre Pato. Recebe ali, agredindo um pouco mais o meio. Para o Rogério, a bola é boa. Rogério virou. Luiz Fabiano preparou. Para o Ganso. Ajeitou, bateu para o gol. Voltou no Luiz Fabiano. Ajeita para o Bruno. Na direita. Tome cruzamento. Explodiu no Luan. Kikô ganhou o efeito. O Luan estava atento. Você viu ela Kikô ganhou o efeito. Voltou para a direção do gol. Lateral para o São Paulo. Vai lá Bruno para a cobrança. Ela passou pelo Ganso. Vai ficando com o Luan. Luan dá uma despachada para o ataque. Chega Luiz Eduardo com o peito. Para Thiago Mendes. Faz a bola chegar na Matheus Reis. Matheus Reis domina. Bolinha na tela da Globo. Levantamento para o Rogério. Defendeu o Martim Silva. O Rogério deu uma olhadinha para o Bandeirinha. O Bandeirinha entendeu que o lance foi normal. É um lance dificílimo. É no limite a movimentação. Grande defesa do Martim Silva. Deixa eu começar até pelo Marcília. Posição de mesma linha Marcília. Eu achei mesmo a linha. Posso após até em um congelamento de imagem. Eu tenho que voltar atrás. Mas no visual assim. É aquele lance que você não pode condenar o bom auxiliar. Nenê entregando para Leandrão. Tem gol na rodada. A gente vai trazer informação para você. O Jogos para a gente. Está vendo mais uma vez. Vamos congelar a imagem então. A pedido do Renato Marcília. Mesma linha. Luiz. Deixa eu aproveitar a imagem congelada. Olha só o lateral sozinho. É muito espaço. Deve muita liberdade para parar. Muita liberdade. Você está próximo ao gol adversário. Você não pode dominar. Levantar a cabeça. E escolher o momento para fazer o cruzamento. Facilita muito. A gente já vai confirmar o gol para você. Ou na Arena da Baixada. Ou no Maracanã. É gol de Hernando. Para o Internacional. Está jogando de lateral esquerdo. Escanteio cobrado. No Morumbi. Subiu o Rodrigo. Subiu para fazer o corte. O Luiz Eduardo. Olha. Caiu na direita com o Luan. Portanto, o Internacional abre o placar. Vai para a sexta posição. Leandrão. Rodrigo. Rodrigo. Tocou sobre o gol. E a gente vai mostrar o gol do Inter agora para você. O Internacional abrindo o placar. No Maracanã. Cruzamento. Vai para o meio. Passa pelo Lisandro. E o Hernando. Olha lá. É zagueiro. Tem jogado de lateral. O Internacional mandou para o fundo da rede. O Inter com essa camisa que é a faixa transversal parecida com a do River Plate. Está jogando o Vasco com o Andrezinho. Portanto, tudo para o Internacional. O Internacional está dando um salto lá para a sexta posição. O Flamengo vai ficando com 44 pontos. O São Paulo está indo a 49. Mas o Santos ainda joga. Também pode ir a 49. Está ficando difícil. No Maracanã. Aquele que sai derrotado. O Vasco vai ficar com a Libertadores, eu diria, olhando de binóculos para a Libertadores. Olha lá com o Júlio do Santos. Levantamento para o Madson. Tem velocidade. Aí o Madson botou na frente. Ele, Matheus Reis. Falta de Matheus Reis no Madson. Olha para cartão. O Nelson vai botar a mão no bolso. E vai punir o Matheus Reis, o lateral do São Paulo, com o cartão amarelo. Você pediu, ele te atendeu, Renato. Bem marcada a falta. Melhor ainda aplicar do cartão. Olha só. E o Vasco tem que aproveitar o lado direito. Porque o Pato, ele não consegue acompanhar o Madson. Mesmo arriscando deixar o Pato nas costas do Madson, é importante que o Madson consiga explorar esses avanços. E, Luiz, o Matheus Reis estava pendurado. Ele enfrenta o Curitiba no domingo que vem. Matheus Reis, portanto, fora do próximo jogo. Vai lá para fazer a cobrança o Nenê. O Nenê pode bater tanto direto. Você vê a preocupação do Rogério Senni. Vamos fazer a jogada trabalhada pelo alto do Vasco. Com o Rodrigo, com o Júlio do Santos e com o Luan. E aí vem o Nenê. Júlio do Santos! Ele errou a cabeçada atrapalhada, é verdade. E a bola passou por ele dessa forma que você está revendo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Rogério com o Júlio César. Júlio César tenta o levantamento. Lá na esquerda, agora para o Andrezinho. Lucão tirou de cabeça. Recupera o Bruno Gano. Jorge Henrique para a Nenê. Aí chega a Mattson. Se manda pela direita. Paco tenta acompanhar o Mattson, que levantou para a saída do Rogério Senni. Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola é um dos principais games da internet mundial, com quase 2 milhões de times. E Alexandre Pato foi o mais escalado entre os jogadores do jogo aqui do Morumbi. Com 566 mil e 90 escalações. Não era não. Meio milhão de escalações, Alexandre Pato. Rodrigo Caio tocando mais atrás. Matheus Meis perdeu. Leandrão tocou para Jorge Henrique. Tem o próprio Leandrão. Tem o Nenê. Tem o Andrezinho. Leandrão sequer olhou para o lado esquerdo. Devolveu Jorge Henrique. Cruzamento. Luiz Eduardo botou pela linha de fundo. O Andrezinho passou pelo Leandrão e falou... Ô, Leandrão. Luiz. Diga. Já é a segunda vez que o técnico Jorginho faz a mesma reclamação. Agora há pouco o Mattson fez um cruzamento. Agora o Jorge Henrique. Ele queria que os dois fossem um pouco mais e explorassem o fato de estarem sozinhos. E aí dá tempo de chegar mais jogadores na área também. Escanteio o Andrezinho para a cobrança. Rodrigo. Normalmente o Júlio do Santos vem na primeira trave. Rodrigo na segunda é o que acontece. Rodrigo conseguiu tocar para trás. Mas deu de presente. Vai sair jogando o Matheus Reis. Tentou ligar para Alexandre Pato. Chega bem Luan. Faz o corte. Entrega para Maddison. Maddison já recebe. Chama Jorge Henrique. O jogo é corrido. O jogo é pegado. O jogo é importantíssimo. Jorge Henrique para Nenê. Nenê vai dominando. Leandrão. Devolução para o Nenê. Leandrão pediu. Cortou no cão. Cortou no Nenê. Luiz Fabiano atrás ajudando. Brigou para o lugar. O São Paulo recupera. Lucão tocou. Fabiano. Ganso. Luiz Fabiano. Tribre no chão. Jogo que segue. Bora para Alexandre. E Pato está marcado o impedimento. Provavelmente do Ganso. É provavelmente mesmo assim. Preciso ver de novo. Porque quando a bola chega no Ganso. Vamos ver de novo. Não é do Pato mesmo. Não tem nada de Ganso não do Roberto. E aí é bem impedido. Sem problemas. Não é Alexandre. Muito claro impedimento do Pato. Vai jogando o São Paulo de novo com o Rodrigo Caio. A bola fica com o próprio camisa 3. Hoje jogando de volante. Posição que, por sinal, ele começou a carreira. Mas se notabilizou como zagueiro. E é um dos titulares da seleção olímpica do Brasil. Hoje o trabalho do Bruno. A direita ele tenta o levantamento para o Pato. Subiu bem para fazer o corte do Madson. Bola cai no Júlio do Santos. De novo no Madson. 25. Primeiro tempo. Show do intervalo. Vai trazer os gols do domingo para você. O Inter vai ganhando do Flamengo no Maracanã. Por 1 a 0 gol do Hernando. O Corinthians vai vencendo o Atlético em Curitiba. Por 1 a 0 gol de Renato Augusto. Hoje pela manhã o Cruzeiro ganhou do Fluminense por 2 a 0. O Fluminense, o Palmeiras ontem ganhou do Havaí por 3 a 1. Mas poupou vários jogadores pensando na Copa do Brasil. O Fluminense botou os titulares todos. E perdeu o Marlon com uma contusão no joelho. E saiu também o Marco Júnior com uma contusão no Bubis. E já está acompanhando. Jogando os titulares. Bola de Nenê para Leandrão. Luiz Eduardo foi. Zagueiro canhoto botou na frente. Domingo. Saiu a bola segundo assistente. É escanteio que favorece o Vasco. Valeu a pressão do Leandrão. O Leandrão continua sendo o artilheiro da Série C. Ih, rapaz. A bola não saiu, hein, Renato Márcio? Por esse ângulo, a base da bola sai. Mas a circunferência que avança sobre a base, ela avança sobre a linha também. Para a cobrança, Nenê. Levantamento. Júlio dos Santos. Andrezinho sai jogando o São Paulo. Vai dominando o Thiago Mendes. Tem velocidade na saída de bola. Thiago Mendes. Andrezinho vem na marcação. Thiago tem na ponta direita o Rogério. Ele faz a inversão lá para o Rogério. Chega dominando. Bruno vai passando na velocidade. Aí pegou o Rogério. Tenta o drible. Ganhou. Bruno pediu. Rogério bateu cruzado. Alexandre Pato foi. Evitou. Não evitou a saída pela linha de fundo. Segundo assistente. É uma bola muito difícil até para o assistente marcar. Porque como ele está no último homem. E quando a bola quica e passa do último homem para ir para a linha de fundo. Ele não está literalmente na linha de fundo. Ele chegou atrasado. E aí tem uma ilusão de ótica. Pode ter uma ilusão de ótica. Mais uma vez. Parece que a bola não sai inteira. A bola não sai. Mas eu reparei que o Alcineal chega atrasado. Justamente como você falou. Ele está marcando o penúltimo homem do Vasco da Gama. O último zagueiro. A bola é mais rápida do que ele. Quando ele chegou na linha de fundo. Ele não teve a visualização completa. O Vasco está conseguindo jogá-lo. Ele está conseguindo chegar no gol de São Paulo. Mas claro. Perdendo de 1 a 0. Pela necessidade. Pela pressão. Por ter levado o gol no início. Ele vai deixar alguns espaços. E com isso o São Paulo está tentando aproveitar. Luiz Eduardo. O Fabiano se moventa pelo meio. O Pato também é opção. Ele tenta fazer o passo lá para o Rogério. Mas exagerou. Saiu tranquilo o Martins Silva para fazer a defesa. São Paulo e o Vasco se enfrentaram pela Copa do Brasil esse ano. São Paulo deu por 3 a 0 aqui. E empatou por 1 a 1 no Maracanã. E no Brasileiro. O jogo foi em Brasília. O mando do Vasco. São Paulo venceu por 4 a 0. Tem sido um ano bem favorável ao São Paulo nesse confronto ao Vasco. A Nathalie me chamou. Mas o Vasco vem aí com o Nenê. Nenê tocando para o Andrezinho. Andrezinho na ponta direita para Júlio dos Santos. Leandrão está pedindo. Júlio dos Santos adiantou. Linda bola para o Nenê. No fundo. Cruzamento Jorge Henrique Andrezinho. Fala Nathalie. Justamente a respeito dessa jogada que acabou de acontecer viu Luiz. O Doriva estava tentando consertar o lado esquerdo da defesa do São Paulo. Porque a maioria das jogadas do Vasco estão acontecendo por essa região. O Luiz Eduardo está cobrindo bastante o Matheus Reis. Ele, o Matheus Reis e o Rodrigo Caio. Eles estão conversando bastante para tentar acertar esse posicionamento. E tudo isso porque o Pato não volta para marcar. E com isso ele desequilibra todo o setor defensivo. Vai jogando pela direita o São Paulo com o Bruno. Luiz Fabiano marcado ali por dois. Bruno, bom lance. Levantou Luiz Fabiano. Ele, o Luan. Saiu Martins Silva e ficou com ela. Pronta final da dança dos famosos. Quem continua na disputa e quem dá adeus à competição. O Domingão do Faustão começa logo depois do futebol. Repete balançando. É gol em Curitiba. É gol do líder. Wagner é love. Seis jogos depois, se eu não perdi as contas. Tem jogado bem o Wagner, né? Mas centroavante tem aquela história da cobrança, né? Passa de dois jogos, já começa a contagem. Você não tinha esse problema, né, Juninho? Quando não acertava uma volta para ter gol no rebote, ele nem te cobrava, né? Cobrava, mas em relação ao centroavante, eu vejo também o trabalho que ele faz no campo. A movimentação, o que ele se entrega para marcar. E se ele deixou de fazer gols, mas o time continua ganhando, significa que o trabalho que ele está fazendo é bem feito também. Mas já a gente vai mostrar o gol do Wagner love. O Corinthians vai fazendo do jogo em Curitiba, que para muitos seria um grande desafio para o Corinthians. Tem jogos difíceis pela frente. O Corinthians vai jogar, por exemplo, contra o Vasco no Rio. Esse, digamos, desespero que vive o Vasco na luta contra o rebaixamento. Mas o Corinthians vai fazendo do jogo um jogo tranquilo, por enquanto, em Curitiba vencendo por 2 a 0. Rodrigo Caio. Tiago Mendes. De três dedos, escribe a linha. Agora sai girando para Bruno. Rogério se manda na direita. Mais atrás, Tiago Mendes. Outra vez o Rogério. Rogério vai dominando, vai para cima da marcação. O César marca. Veja o Rogério. Trabalha mais atrás com o Bruno. Como tem o Bruno. Rodrigo Caio se movimentando. Tem o Luiz Fabiano. Devolveu na direita para o Rogério. Rogério tem o Rodrigo na marcação. Tentou o drible. Não quis deixar a bola sair, não. Seria escanteio. Tentou ganhar do Rodrigo. Melhor para o Rodrigo. Já sai jogando com o Jorge Henrique. Jorge Henrique no meio para a Neme. Marcado em cima pelo Rodrigo Caio. Vasco tentou cortar a velocidade. Júlio dos Santos. Mattsson passa na direita. Ele preferiu o Leandrão. Velocidade, Leandrão e Luiz Eduardo. Luiz Eduardo deu bote a lateral que favorece o Vasco. Leandrão ficou sentindo ali um problema na perna esquerda. Luiz Eduardo também. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o gol do Wagner Love. Temos no ponto o gol do Wagner. Os dois ficaram sentindo aí. Leandrão mais certo é talvez pela queda. Corinthians faz 2 a 0. Renato Augusto para Wagner Love. Dominou. Botou na frente. E aí com muita categoria. Gol de quem tem recurso. E essa arrancada, esses 5, 10 metros aí que ele dá o tapa na bola é muita vantagem, muita força. Estamos vendo o Maracanã, o Guerreiro mandou na trave. É isso, Juninho. Porque assim, a gente vai botando os lances, você vai dando os seus pitapos importantes. Afinal, você teve lá durante 20 e quantos anos, Juninho? 20. 20? Mas 20 é muito, Juninho. 20 é muito. dos 18 aos 38. Dos 18 aos 38. Privilégio para poucos no jogar durante 20 anos em Alcântara. A caída de novo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Volkswagen. Condições exclusivas no site. Volkswagen Vale. Aplicativo Globo. O que tal participar das nossas transmissões pelo aplicativo Globo? A gente está revendo a queda do menê. Ele ficou sentindo. Já se levantou. O aplicativo tem a seguinte enquete, além do conteúdo exclusivo para você. São Paulo e Vasco conseguirão atingir seus objetivos no Brasileiro? Bom, a gente botou os objetivos claros no Campeonato Brasileiro. São Paulo fica no G4. O Vasco evita o G4. Os dois conseguem? Ou nenhum dos dois? Ninguém consegue. Então, lá e participe da enquete pelo aplicativo Globo. Ao longo da transmissão, a gente traz o resultado e agradece a sua participação. Pelo seu tablet, pelo seu smartphone, através do aplicativo Globo. Aí o Luiz Fabiano, o autor do gol. Agora saiu. Lateral favorece o Vasco ali pela direita. São Paulo que nos 15 jogos que fez aqui no Morumbi foram nove vitórias, cinco empates e só perdeu para o Goiás. Uma das piores atuações do ano do time, perdeu por 3 a 0 para o Goiás. Está jogando o Ganso, tocando para Thiago Mendes. Thiago Mendes pelo meio. Há 100 opções, hein? O Bruno Gato. O rapaz está sem opção, o Bruno Gato. Estava cercado, não precisa fazer a falta. Ele botou o corpo, esperou o jogador do Vasco. Ele vai fazer a falta. E foi o que aconteceu. com a ingenuidade do Bruno. E o Jorge Henrique já estava no auxílio ali. De qualquer forma, a falta marcada corretamente aí a favor do São Paulo. Apenas oito faltas no jogo. Andrezinho roubou. Tocou para o Nenê. Passou o Andrezinho. Bolão. Andrezinho no meio. Jorge Henrique. A chance do gol. Rogério! Que chance teve o Jorge Henrique? Bola de Nenê para Andrezinho. Jorge Henrique no meio. Porque ele bateu de bico. Vamos ver? Olha lá, de bico. E o Rogério, como a esquerda, faz a grande defesa do jogo até aqui. Foi obrigado a bater de bico, Luiz. Que espaço demais. Quando ele domina, a jogada foi bem feita. Recupera a bola, uma triangulação. O Nenê lança. O Jorge, quando domina a bola, ela adianta um pouco e ele consegue concluir. Belíssima defesa do Rogério. Vai jogando o São Paulo na perna direita. Bola com o Paulo, Henrique Ganso. fez um passe para o Luan, que é adversário, né? Luan vira o jogo lá na direita para o Leandrão. Aí o Leandrão dominou, o Nádio só passou e não tem a marcação. Alexandre Pato, com seus olhos, ele tá fazendo um pouco mais de esforço para a Marcávio. Bola com o Júlio dos Santos. O levantamento é para o Márcio. O Matheus já está se vendo louco ali pela direita. E a bola vai diretamente pela linha de fundo. O jogo tá 1 a 0. O gol foi aos 53 segundos. E foi marcado desta forma na furada de Rodrigo. Luiz Fabiano de canhota de primeira. O gol do jogo. Ô, Rodrigo. Beleza, Luiz Fabiano. Vibra a Doriva. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Futebol na Globo aqui é emoção. Johnson's mantém a hidratação e ajuda a prevenir as aturas. O atorzinho ali do Júlio Santos vai lá o Rogério para fazer a defesa. O banco do Maracanã dá 1 para o Internacional. 0 para o Flamengo. O Corinthians 2 a 0 no Atlético Paranaense em Curitiba. Bruno Galo para a Luan. Bola. Muita força. É verdade o Bruno. Essa bola saia esse canteio. Por isso o Bruno correu para evitar a saída de bola pela Míri. Depois o levantamento no meio o Júlio Santos. Ganso consegue recuperar tocando para Thiago Mendes. Thiago Mendes na esquerda. Aí Matheus Reis. Veja que ele tem liberdade. Matheus Reis. Pato se movimentou pelo meio. Matheus levou. Luiz Fabiano passou. Tentou o cruzamento para o corte do Rodrigo. Bola volta no Rodrigo Caio. Vai chegar ao Ganso. Aí domina o camisa 10 no São Paulo. Reneta na marcação. Ganso para Matheus Reis. De novo no Ganso. Ganso tem o Pato se movimentando. Tem o Rodrigo Caio. Ele toca no Rodrigo Caio. Volta no Ganso. Bem tocada na direita. Quem recebe é o Bruno. Mais atrás do Cão. O Cão vai dominando. Tentou o passo para o Luiz Fabiano. Boa antecipação do Rodrigo. Leva o Vasco para o campo de ataque. Agora para o Leandrão. Leandrão domina na ponta esquerda. Nenê é opção. Jorge Henrique também. Levantamento para o Jorge Henrique. Matheus Reis subiu. E que a parou de cabeça. Era o que dava. E ela ficou com o Rodrigo Caio. Sai jogando na esquerda com o Ganso. O reta final da dança dos famosos. Quem continua? Quem dá Deus? Domingão do Faustão depois do futebol. Para a tocada para o Rogério. E o Rodrigo. Só tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Magazine Luiza. Ventilador e ar-condicionado é aqui. Quer falar alguma coisa? Só que eu fiquei na dúvida que eu não marcaria a pena. São Paulo já recupera a posse de bola. Rogério na esquerda mas chegando no ângulo. Passou errado no pé do Ganso. Ganso rolou para Alexandre Pato pedalou levou trouxe para a esquerda bateu Martins Silva domina firme segura firme o goleiro do Vasco. Trecada assim normalmente é fatal. Saiu jogando errado o Ganso foi esperto mais uma saída vai Luiz. Luiz Fabiano recupera para o São Paulo tentou para o Rogério errou o passo e o Maxon chegou porque o time está saindo para atacar está todo mundo desarrumado defensivamente. O Vasco está tentando jogar sair de trás e criar no meio até na frente porque não tem muita velocidade então o zagueiro sente-se obrigado a sair jogando o tempo inteiro e aí acaba errando. Vamos destacar aqui o mérito do principalmente do Júlio César o Júlio César ele deve ter se lembrado daquele gol que o Pato fez contra o Grêmio que foi assim né ele deu pé esquerdo para o Pato se quiser surtar você vai ter que surtar de esquerda compreendo. Exato Luiz exato. lateral favorecendo o São Paulo mudando arremessando para Luiz Fabiano 34 anos tem o Luiz Fabiano terceiro maior artilheiro da história do São Paulo e aí está marcada a porta até onde vai a ousadia dos bandidos o Fantástico de hoje à noite vai mostrar um equipamento que transforma uma pistola em uma submetralhadora com altíssimo poder de fogo como a bandidagem consegue esse dispositivo que é controlado pelo exército você vai ver logo mais no Fantástico Adeus Schmidt Poliana Brita o time do Fantástico para você o Rogério por trás para o lugar Rodrigo sai jogando Rogério ninguém avisou o garoto aquele gritinho ladrão olha com o Nene Rogério onde vai o Rogério é sempre adiantado é quase um líbero o Rogério desde que surgiu pela primeira vez aqui no São Paulo há 25 anos ele já tem até um óbvio ele adotou o 0-1 já tem 11 anos ele já conhecido e tal o tratam por 0-1 bala 0-1 lateral para o Vasco lá na esquerda e dominando o Nene o São Paulo fez o gol com 53 segundos o Vasco teve uma grande chance com o Jorge Henrique e agora o lateral é do São Paulo futebol na Globo aqui é emoção vivo seu filho merece um plano 4G a joga do São Paulo Rogério com o Andrezinho recuperação do Vasco Júlio Lus Santos foi falta o Andrezinho passou batida Bruno Gabo adiantando para Nene Nene tem o Jorge Henrique tem o Leandrão Leandrão olha o Madson solto na direita Leandrão pode bater para o gol experimentou jogou sobre o gol mas é por aqui que tem que passar pelo lado direito o Madson mais uma vez subiu o Pato já percebeu que não vai aguentar a marcação o São Paulo ganha por 1-0 ele deixa o Madson subir para receber uma bola no contra-ataque fazer o segundo gol pode até acontecer mas por enquanto é importante que o Júlio do Santos o Andrezinho dê um pouco de apoio ao Madson não deixe o Madson sozinho o tempo inteiro e do lado do São Paulo o Thiago Mendes ele demonstrou muita insatisfação aí nesse meio de campo na marcação do meio de campo inclusive o Luiz Fabiano e o Gans eles cruzaram o campo para conversar com o Rodrigo Caio para acertar o posicionamento do meio de campo também a verdade Nathalie é que Luiz Fabiano o Gans e o Pato não gostam de marcar e no futebol de hoje não dá um só já faz muita falta três é difícil é um time belíssimo com muito talento mas para confirmar uma conquista deixa muito espaço para o adversário o Vasco tem que tentar tirar para o rito vai jogando o São Paulo de novo com o Thiago Mendes ajeitando para Rodrigo Caio Rodrigo Caio trabalhando na esquerda para Luiz Eduardo bola tocada no meio recebeu Thiago Mendes Thiago Mendes trabalha tentou no danço lindo toque para o Pato girou Luiz Fabiano devolveu errado para o Pato mas com o passo do Luiz Fabiano ele brigou pela bola ajuda do Santos foi ele tocou para o Rogério tome cruzamento Martins Silva foi lá e tirou da área da pequena área do Vasco o Jorge Henrique na marcação o Vasco jogando com os números na cor rosa o Vasco também engajado no outubro rosa é uma campanha mundial contra o câncer de mama bola com o Neme vai se mandando para a esquerda para Leandrão bandeirinha levantou a bandeira o Leandrão está olhando para o zagueiro pareceu pareceu um fiapim de impedimento mas vamos tirar a dúvida é um fiapim mesmo bem marcado pelo Alessandro Rocha Matos eu lembro mais uma vez que o Flamengo está jogando no Maracanã contra o Inter Nacional o Inter vai vencendo por 1 a 0 gol do Hernando e o Atlético Paranense está recebendo o Corinthians o líder o Corinthians vai vencendo por 2 a 0 os gols daqui a pouco no show do Interval às 5 da tarde nós teremos Santos e Goiás e Grêmio e Chapecoense e eu lembro a você de todo o Brasil você por exemplo está na região Nordeste quando os jogos começaram às 3 da tarde pelo horário do Nordeste brasileiro domingo que vem futebol às 5 da tarde pelo horário brasileiro de verão ou seja nas regiões onde nós temos horário de verão às 5 nas regiões onde não temos horário de verão às 5 bola para o Meme uma bola para o Márcio troqueio o movimento natural baratoca no cotovelo e o Renato Marcília diz para a gente como ele entende o lance mas esse não é o movimento olha os braços olha os braços levantados aí não é o movimento natural olha lá como ele levanta não há necessidade de voar dessa maneira com os dois braços levantados eu no lugar do Delcio também teria marcado a penalidade máxima dentro das recomendações que estão sendo feitas por aqui claro você interpreta de acordo com a regra eu não posso apitar apitar nem o ar pode apitar de acordo com aquilo que ele acha provavelmente antes de 2015 não seria pênalti a determinação é essa nesse caso pelas determinações o pênalti foi bem marcado olha nós temos a expulsão então do Matheus Reis ele já tinha o cartão amarelo São Paulo que está sofrendo do lado esquerdo da sua defesa porque o Alexandre Pat não volta ali para marcar e as jogadas são todas por ali o pênalti inclusive acaba de acontecer por ali e o Nenê vai para a cobrança vai lá em pênalti o Nenê bateu diversos pênaltis nesse campeão vamos dar uma olhada onde o Nenê bateu olha lá onde ele marcou os quatro pênaltis que ele bateu é de que ele reveza duas rasteirinhas no canto direito do goleiro e uma rasteirinha no canto esquerdo do goleiro e uma meia altura no canto esquerdo do goleiro o Nenê que teve quatro cobranças e fez as quatro Luiz ele costuma dizer depois de cada pênalti que ele tenta esperar ao máximo para alguma reação do goleiro antes de tocar para um lado ou para outro assim ele não arresca o lance de qualquer forma Nenê autorizado Rogério Senna é o goleiro partiu Nenê bateu o do Vasco Nenê número dez empata o jogo esperou mesmo um pouquinho sem dar paradinha é fácil não quer ver agora olha lá deu aquela olhada Rogério também ficou esperando Nenê foi gelado olha como o Rogério também espera e ele bate no canto direito baixo do Sene aos quarenta e cinco para empatar o jogo bom jogo do Morumbi gol de Nenê o sexto dele no campeonato brasileiro cinco de pênalti fez todos Juninho está tudo igual no fimzinho do primeiro tempo empate muito bem pênalti Nenê com muita tranquilidade com muita categoria deslocou o Rogério empata o jogo no melhor momento para o Vasco final de primeiro tempo e além da expulsão como o Marcília já falou um minutinho já cresce no solo e tem bolinha na tela da Globo é Rede balançando em Curitiba o líder está impiedoso Renato Augusto faz três para o Corinthians zero para o Atlético empurra a batata assando para o Galo que joga o Atlético contra o Sport no Recife às dezoito e trinta aí o Jorginho fazendo gestos termina o primeiro tempo aqui no Morumbi eu sempre lembro a vocês que os nossos repórteres ficam os vestiários ficam atrás dos gols jogadores demoram um pouquinho para chegar a gente percebe ainda muita reclamação por parte dos jogadores do São Paulo essa história do pênalti é uma pena que acha essa mudança que tenha causado tanta polêmica no futebol brasileiro sobre as novas recomendações bom, Nathalie Gedra Edson Viana é com vocês aguardando aqui sua chegada do Nenê Luiz ele foi cumprimentar o Doriva ali ainda que acho que a Nathalie já está com o jogador enquanto isso a gente viu o Rogério fazendo ponderações para o juiz ali diga Nathalie estou aqui com o Rodrigo Caio precisam de um pouco e foi marcado de acordo com as normas que estão sendo executadas no mundo todo ou seja pênalti marcado corretamente e expulsão correta também exatamente a expulsão foi correta porque ele já tinha o cartão amarelo era para cartão amarelo é lance para cartão e aí um amarelo mais outro no mesmo jogo a matemática do futebol marca vermelho Nathalie Gedra sobre a marcação do pênalti os jogadores do São Paulo estão muito irritados com ela quando o São Paulo subiu para o campo o Rogério Senna e o Luiz Fabiano foram diretamente falar com o árbitro reclamar sobre isso eu conversei com o Doriva ele falou que os jogadores realmente estão muito irritados porque estão todos convencidos de que não foi pênalti e aproveitando a alteração no São Paulo entra o lateral esquerdo o Reinaldo no lugar do Rogério 17 e o Vasco volta com a mesma escalação do primeiro tempo Luiz muito bem o São Paulo muda sai o Rogério para a entrada do Reinaldo ou seja entra o lateral esquerdo de ofício olha a bolinha pintando na tela da Globo agora com mais outros dois jogos inclusive o Grêmio está recebendo a Chapecoense a gente tem a confirmação da saída do Rogério para a entrada do Reinaldo e por acaso o gol foi do Grêmio gol marcado por Douglas fez o gol do Grêmio um para o Grêmio zero para a Chapecoense o terceiro colocado é a Chapecoense que empatou com o Vasco agora 34 pontos ali começa com 35 né começa a se preocupar mesmo com a aproximação dos times da zona do rebaixamento de forma definitiva vai começar o segundo tempo no Monambi foi um bom primeiro tempo um para o São Paulo gol do Luiz Fabiano um para o Vasco gol de pênalti do Nenê autoriza Delson Freitas da Silva bola rolando está valendo jogo importantíssimo São Paulo olhando para o G4 Vasco querendo deixar não só as últimas posições mas continuar a sua arrancada no campeonato para tentar escapar de um rebaixamento que parecia num dado determinado momento irreversível Jorge Henrique recebeu foto do Ganso e ficou sentindo ali o Jorge Henrique doutor Alpino já está ali à beira do campo para fazer o atendimento deu uma olhadinha não foi autorizado a entrada ele continua a cair vamos ver o gol do Grêmio acho que dá para já se levantou o Jorge Henrique agora a gente agora a gente vai dar tempo da gente mostrar o gol do Grêmio comeu o jogo comeu a ser dolo daí Douglas no meio do gol acertou em cheio Douglas cada dia mais grisalho aqui vem o Vasco bora com o Andrezinho aí Jorge Henrique São Paulo jogando com o homem a menos foi expulso o Matheus Reis quando cometeu o pênalti vai chegando lá na direita Matheus tocou de cabeça na frente olha o Matheus tentou o cruzamento para o Leandrão chega Thiago tocando pela linha de fuga escandeio continua pelo lado direito Luiz o Matheus vai ficar livre a substituição não foi pela atuação ele preferiu tirar o Rogério talvez por menos peso menos jogador que acabou de chegar e preferiu deixar o Pato que ele também tem poder de decisão aí escandeio para o Vasco na direita vai lá o Andrezinho para fazer a cobrança o Vasco portanto poderá ter um tempo inteiro com um homem a mais a jogada pelo alto é forte Juro do Santos foi na primeira trave ele subiu tocou de cabeça para trás todo mundo levantando a mão reclamando de um toque os jogadores do Vasco o juiz ficou olhando apertou o ouvido segue o jogo o São Paulo vem com o Thiago Mendes tentou botar na ponta direita Jorge Henrique chegou rasgando e salvando é aquilo que o Jumin vem destacando a importância dos jogadores que jogam pelos dados do campo e voltar para ajudar olha para o Pato ele e o Rodrigo passou pelo Pato ficou no Martins Silva e ele tranquilo fez a defesa Júlio do Santos subiu vai lá contigo Marcilia Luiz Eduardo é o cara que está na jogada pelas novas determinações pênalti lance a um metro e meio é mais difícil o jogador não está esperando mas ele vai com os braços abertos e aí corre o risco da bola batendo no seu braço o árbitro marcar a penalidade máxima agora Marcilia o Vasco tem o direito de reclamar a não marcação dessa penalidade máxima não acho que é movimento antinatural não dá para o jogador ficar fazendo condição mas por que na Europa esses pênaltis não estão sendo marcados se é a mesma federação internacional de futebol associada as recomendações que repassaram para os árbitros no Brasil estão sendo aplicadas dessa forma Luiz e nessa falta o Júlio dos Santos levou o cartão amarelo ele estava pendurado portanto não enfrenta o Grêmio na próxima rodada é o Grêmio é o Grêmio o jogo do Vasco e depois o clássico com o Fluminense o Luiz Eduardo foi mais claro Pato Pobrando levantamento Luiz Fabiano passa por todo mundo e foi pela linha de fundo pode completar o seu raciocínio perdão Marcelo em termos de visualização do lance da bola pegar na mão do jogador essa do Luiz Eduardo foi mais clara que a do Bremo é você tem toda razão isso tem mexido tanto com o campeonato é que esse lance do carrinho é uma das imagens que foram enviadas porque surgiu o pênalti no jogo esporte Corinthians se eu não estou enganado foi o Richelli que deu o carrinho lá no jogo 4x3 porque era um lance muito parecido com aquele que foi enviado pela comissão de arbitragem da FIFA que virou então lance de curso uma referência que é parecido com o Matheus Reis Luiz segunda para a esquerda o São Paulo com o Reinaldo Thiago Mendes adiantando para o Ganso o Ganso domina dá uma tiradinha leva para a tela esquerda botou de novo na ponta esquerda para o Reinaldo Reinaldo perdurado então portanto o Julio dos Santos se o Jorginho quiser pode enfrentar o Grêmio por enquanto feito o Jorginho que correu riscos aí essa semana o Jorginho chegou a botar o Diguinho de volante e adiantou na posição do Júlio o Bruno D'Ale está parado o jogo está marcada a falta agora é importante que o Jorginho comece a pensar em ganhar o jogo ele chegou aqui que é natural pensando que o empate seria um bom resultado mas pela situação do jogo pela expulsão tem um homem a mais está fazendo um bom jogo está com confiança colocar mais um jogador ofensivo talvez o Júlio dos Santos que já levou o amarelo tirá-lo não foi para o Júlio não foi para o Júlio mas mesmo assim seria uma boa opção Luiz Fabiano tentou tocar para o Bruno chega Rodrigo aí Júlio César sai jogando para Leandrão Leandrão tentou tocar de cabeça pelo meio tocou de presente para o Thiago Mendes aí Luiz Eduardo lembrando que então o Vasco enfrenta o Grêmio na próxima rodada no Maracanã e depois o Fluminense jogo que o Vasco está querendo transferi-lo para o estádio do Engenhão estádio Milton Santos São Paulo por sua vez tem o Curitiba domingo que vem Curitiba e vai receber o Esporte na sequência mas quarta que vem próximas duas quartas Copa do Brasil fase semifinal São Paulo e Santos Fluminense e Palmeiras olha aí o Ganso percebendo pela esquerda dominante faz o giro o Ganso tocou mais atrás Reinaldo bateu o Venegro os pés direito normalmente nem para subir escada futebol na Globo aqui é emoção Skol Ultra a cerveja oficial dos atletas não oficiais Rafael Silva tem gol acontecendo eu lembro que outros dois jogos que começaram agora às cinco pelo horário de Brasília horário brasileiro de verão é a falta do Luiz Fabiano sobre o Rodrigo experiência dos dois e é gol do Santos do zagueiro o Erlen o Santos faz um a zero e vai para a quarta posição tirando de lá o Palmeiras 49 o Santos 48 o Palmeiras 47 o São Paulo 47 o Inter 47 a Ponte Preta Flamengo vai perdendo o contato com 44 pontos Juninho Jorge Henrique você tinha sugerido a saída do Júlio do Santos que joga do outro lado botar dois mais rapidinhos nas beiradas ele poderia tirar ou o Júlio do Santos ou o Jorge Henrique como o Rafael Silva normalmente se ele joga melhor pelo lado esquerdo eu acho que ele pensou nisso ou talvez encostar o Rafael Silva no Leandrão como tem um homem a mais o Vasco não precisa se preocupar tanto com a marcação talvez seja isso ele coloque o Rafael Silva para jogar como atacante e o Júlio do Santos continua porque tem mais a função de meio campo que Jorge Henrique Júlio César ali pela esquerda entregando boa bola para o Rafael Silva passe errado chega no campo tira aí quem chega para fazer o domínio é o Bruno Galo faz o giro tocou atrás Alexandre Pato na dividida com o Rodrigo de novo o Lucão de cabeça o Pato tentou girar perdeu mais uma a torcida vai perdendo a paciência os jogadores do Soporo reclamaram de falta no Pato não exatamente aconteceu a falta do Bruno Galo sobre o Pato levantamento para Rafael Silva o ataque de cabeça do Bruno foi bem estranho mas deu certo foi parar nas mãos do Rogério Senna saiu jogando com o Thiago Mendes aí Reinaldo tentou a jogada no meio para Alexandre Pato falta do Bruno e galo sobre ele você sabia que já aconteceu um tsunami no Brasil? é os nossos repórteres os repórteres do Fantástico encontraram documentos escritos há mais de dois séculos olha o São Paulo Luiz Fabiano perdeu perdeu tiro de meta e o completo para dizer sobre o tsunami você viu que tem bolinha hoje no Fantástico documentos escritos há mais de dois séculos que comprovam que o litoral do Nordeste já foi atingido por ondas gigantes era o Fantástico e aí Luiz Fabiano também de bico a exemplo do Jorge Henrique ainda bem que foi há mais de 200 anos esse negócio de tsunami olha o toque do Luiz Fabiano pegou meio de lado olha o Bruno diminui para o Atlético Paranaense agora Atlético Paranaense 1 Corinthians 3 Nenê na jogada do São Paulo com o Ganso para o Pato na direita Bruno Bruno de novo para Alexandre Pato recebe Luiz Fabiano está se movimentando Pato dá uma pedalada bota na direita para Bruno Júlio César marcando Bruno tentou o cruzamento quem chegou foi o Bruno Galo Júlio César completa a bola vai cair com o Thiago Mendes dominou tentou um totózinho por cima ali do Rafael Silva caiu no Rodrigo Caio o Ganso recebeu protege ficou sem alternativa chamou o Reinaldo botou atrás para o Rodrigo Caio Rodrigo Caio olha a rolinha frenética os gols vão acontecendo a rotata vai ficando mais quente do que nunca e o Bruno errou geral e a bola ficou com o Maxson Maxson para o Leandrão 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 ele vai na dividida dois zagueiros marcando Leandrão o Vasco tem 31 pontos e está na zona do rebaixamento do ponto de vista do Vasco o Havaí perdeu ficou com 33 o Figueirense perdeu o Figueirense perdeu e o Goiás vai perdendo o Joinville ganhou saiu da lanterna é verdade mas os concorrentes que estão mais acima todos eles tropeçando na rodada o Vasco vai ganhando um ponto o Vasco de Vitória sai da lanterna e fica próximo de sair da zona do rebaixamento senão fica há uma rodada se ele vencer o jogo de sair da zona do rebaixamento olha só olha a importância do jogo você que é vascaíno todo o Brasil ligado na Globo ganhar o jogo aqui significa olha eu diria que é o oitavo jogo sem perder no campeonato isso teria um poder de motivação absurdo porque é contra um time que postura o G4 na casa do São Paulo Luiz vem aí o Diguinho vai sair o Júlio dos Santos isso é a mesma substituição que o Jorginho fez no jogo contra o Chapecoense Mattsson cruzando passou pelo Leandrão vai o Nenê ganhou o Nenê Nenê vai pro fundo o Bruno protegeu e saiu jogando com categoria para o Lucão Lucão marcado pelo Leandrão ele adianta o Andrezinho o Andrezinho e vamos em frente na verdade contra o Chapecoense o Bruno Galo continua né ah não vai sair o Júlio dos Santos continua o Bruno Galo Rafael Silva ganhou botou na esquerda que bolão Nenê adiantou demais o Nenê um erro que técnico que normalmente ele não faz temos gol para mostrar o Santos com o Werley zagueirão mandando para a rede e Ricardo Oliveira vai categoria do capitão atireiro do campeonato centroavante da seleção voltando da seleção brasileira o Ricardo Oliveira Santos 2x0 sobre o Goiás e Santos no G4 49 pontos e Santos na semifinal da Copa do Brasil quarta-feira meus amigos jogos de ida da Copa do Brasil Palmeiras e Fluminense no Maracanã Santos e São Paulo aqui no Morumbi e vai entrar o Diguinho para a saída do Júlio do Santos essa substituição pode ser que as pessoas se perguntem está com uma mais colocar um volante mais marcador como o Diguinho mas talvez o Jorginho tenha pensado eu não quero dar nenhuma chance para o São Paulo mesmo com uma menos jogando em casa tomar conta do meio campo porque é um meio campo habilidoso com isso ele coloca o Diguinho sabendo que ele tem uma substituição ainda para fazer não acho que foi errado o que aconteceu no último jogo o Juninho também foi que ele liberou um pouquinho mais o Bruno Galo que chegou mais ao ataque ele está até um pouco mais à frente agora na jogada o Bruno Galo que quando começou no Vasco era meia e na passagem por Portugal ele acabou virando um volante perfeito é verdade também isso jogou em alguns times em Portugal no Cercurro jogou no Marítimo com muitos anos na Europa jogou na Itália também o Bruno Galo bola com o Rodrigo Rodrigo para Diguinho Diguinho vai dominando ali pela esquerda portanto 2 para o Santos 0 para o Goiás 1 para o Grêmio 0 para a Chapecoense Corinthians 3x1 no Atlético Paranaense Internacional 1 a 0 no Flamengo o Inter vai seguindo na sua luta pelo Flamengo também de 44 para 49 o Santos vai ganhando já vai ficando bem mais difícil a situação do Flamengo ou seja a vitória hoje até pela tabela dificil o próximo jogo do Flamengo é o Corinthians domingo que vem na Arena do Corinthians onde o time ganhou 13 de 15 jogos perdeu do Palmeiras e empatou com o Grêmio lateral que favorece o São Paulo futebol na Globo aqui é a emoção Itaú leia para uma criança isso muda o mundo vai jogando o São Paulo com Luiz Fabiano na direita agora para Bruno Rodrigo Caio a bola é para Alexandre Pato Rodrigo consegue fazer o corte Martins Silva sai para ficar com ela o São Paulo tem a obrigação mesmo com um homem a menos de sair para o jogo que partida isso é na cabeça dos treinadores você vê que a interpretação do Juninho ou seja vou liberar um pouco mais o time até porque o Bruno Galo já está habituado a jogar um pouco mais adiantado mas não posso liberar muito porque um ponto nessa luta é melhor do que perder o jogo não pode é o São Paulo do outro lado mesmo o São Paulo para mim está fazendo um péssimo jogo mas tem muito talento individual e num lance em que você descuida você pode perder o jogo Rogério Senna e para Rodrigo Caio ele e o Diguinho Diguinho ganhou a bola caiu no Nenê Nenê tem passando o Rafael é para ele chega Reinaldo na cobertura e na sequência Bruno Luiz Baixa a bola cai no Diguinho lá do direito está todo livre bola para Madson Madson tem um Andrezinho aberto na ponta direita e ele consegue tocar o Thiago Mendes faz gestos bola para o Andrezinho Andrezinho tentou para o Nenê Nenê vai na linha de fundo domina fez o giro Leandrão pedindo Nenê tentou driblar ganhou caiu chamou a falta juízo e o jogo que segue Rodrigo Caio sai jogando para o São Paulo e no jogo lá na direita agora buscando Bruno e o Rafael Silva na marcação e Wagner Love faz o quarto vitória do Corinthians 4 a 1 sobre o Atlético em Curitiba vai jogando São Paulo com o Ganso tocando para Rodrigo Caio outra vez no Ganso o Corinthians portanto vai passando a batata assada para o Atlético que joga contra o Sporting do Recife olha o pato passe para Luiz Fabiano Luiz Fabiano com o Rodrigo Rodrigo fez a proteção perfeita e a bola foi pela linha de fundo é só tiro de meta que favorece muita experiência entre os dois vamos ver gol vamos ver gol ficou tudo bem saiu uma faisquinha aqui outra ali mas ficou tudo bem tiro de meta para o Vasco e a gente vai mostrar gol para você o Bruno Mota diminuído para o Atlético Paranaense a massa vibrando ali atrás do gol e o Wagner Love é Wagner Love em cabeça fazendo o segundo dele no jogo quarto do Corinthians como um time que é vencedor que está jogando para ser campeão faz gol de contra-ataque faz gol de bola parada toma um gol na sequência faz o quarto eu acho que é uma mensagem que passa para todo mundo que o Corinthians realmente é o grande favorito e o Vasco vem com o Nenê Nenê tem o Rafael Silva tem na esquerda o Leandrão tocou para o Leandrão tentava o Rafael cortou e jogou pela linha de fundo o Luiz Eduardo é escanteio que favorece o Vasco que jogo no Morumbi meus amigos o campeonato brasileiro tem disso é o último colocado contra o sexto mas são duas camisas de história de tradição o futebol brasileiro tem 13, 14 grandes tem sempre time grande lá embaixo e aí é isso Nenê na cobrança do escanteio subiu o Rodrigo gol do Vasco Rodrigo tem sido personagem nos Jogos do Vasco sumiu com o estilo cabeção inapelável para virar o jogo e dar a volta por cima da falha no primeiro minuto de partida capitão com o estilo gol do Vasco gol da virada gol que tira o time da última posição e deixa o Vasco a uma rodada de sair da zona do rebaixamento quarto gol do Rodrigo espetáculo que estamos assistindo no Morumbi com toda a crenalina que um campeonato como o brasileiro pode ter virada do Vasco Juninho virada golaço bem batido pelo Nenê o Rodrigo subiu muito ganhou o duelo o São Paulão é uma zaga que marca pulzona cada jogo a gente tem essa discussão sobre isso o Rodrigo pega a distância e aí quando ele sobe ele sobe mais que todo mundo de olho aberto faz um belíssimo gol 2x1 pro Vasco e resultado justo porque é o time que tá tentando ganhar e tá tentando vencer porque precisa e porque tá jogando bem hoje mais uma repetição do jogo contra a Chapecoense que o gol do Rodrigo também foi numa bola levantada pelo Nenê se entendendo bem o curioso assim do Nenê tudo bem que ele já é um cara experiente mas o Nenê chegou parecia que ele jogava no Vasco há um tempão que ele tava voltando de uma contusão ele conseguiu ele conseguiu impor uma liderança técnica que ajudou muito a reação do time mas ficar atento tem muito jogo o São Paulo é um time perigoso o Vasco faz uma partida quase perfeita na marcação por isso tá dando tranquilidade também ao Jorge Luiz Fabiano com o Luan ela vai ficar com Alexandre Pato o São Paulo tem jogadores talentosos do meio pra frente aí Alexandre Pato pé direito experimentou e jogou sobre o gol houve um desvio e tá marcando escanteio ia chamar aqui lances de outros jogos mas o Delson tá marcando escanteio pro São Paulo bandeirinha também acompanhando o Delson vai lá o Alexandre Pato para fazer a cobrança escanteio que favorece o Vasco favorece o São Paulo contra o Vasco vai lá o Pato na cobrança autorizado Alexandre Pato fez o levantamento tudo bem o Diquinho vai saindo a lateral de novo o Pato na cobrança dois para o Vasco de virada um para o São Paulo torcida do Vasco canta sem parar no Morumbi a gigantesca enorme torcida vascaína vai lá Bruno pra fazer a cobrança de lateral vai subindo o Rodrigo Caio subiu o Rodrigo do Vasco e tirou agora ficou no Thiago Mendes Thiago Mendes protegendo tocando na direita pra Bruno veio queimando por um domino mal e agora sai o lateral provável temos lances do Maracanã pra mostrar pra você o Inter vai vencendo o Flamengo por um a zero daqui a pouco a gente mostra os lances do Maracanã pra você bola com o Rodrigo Caio trabalhando com o Thiago Mendes antecipação agora foi do Luan o Rafael Silva velocidade ele o Luiz Eduardo o Luiz Eduardo agora tocou no Rafael Silva impresso o São Paulo na cobrança do lateral vai lá o Reinaldo o São Paulo vai vendo o G4 ficar um pouco mais distante tudo bem é uma rodada São Paulo tem três vitórias o Santos tá indo a 14 com três pontos de vantagem ele tá mesmo vendo o G4 ficar bem distante ao Flamengo e teve um bom momento no campeonato chegou a entrar no G4 mas claramente o Flamengo tem limites no seu elenco e tá tentando aí se manter vivo nessa luta pelo G4 bola com o Alexandre Pato na esquerda marcado pelo Diguinho o Diguinho tem passando o Reinaldo tocou no Reinaldo Rodrigo Caio recebe devolução o Reinaldo mais uma vez atrás agora pro Ganso deu ser marcado pelo Bruno Galo tá marcado um impedimento no ataque do São Paulo mudou então informe Nathalie Gedra tá entrando nesse momento o Alan Kardec quem sai é o Luiz Fabiano o Alan Kardec foi operado em abril o último jogo dele inclusive foi em primeiro de abril quando ele machucou o joelho operou e agora volta a jogar pelo São Paulo o Doriva vai ter muito trabalho Luiz o Osorio conseguiu fazer com que jogadores que a gente já vem vendo nesse time do São Paulo que não participam tanto da marcação não são competitivos que não encaram a derrota como algo ruim e com a mudança ele vai ter muito trabalho nenê pra Rafael Silva Rafael Silva tentou o drible caiu vai faltar nele é lance de cartão é lance de cartão Luiz Eduardo na jogada é o Delson o Delson não botou a mão no bolso o cartão mas já tá no bolso de direito é o bote errado é o famoso bote errado e aí quando era garoto eu via no rádio os outros dois falam colocou a perna em alavanca e assim foi exatamente ele deixa a bola sabe que o atacante do Vasco vai levar vantagem no drible para faltosamente indo apenas na perna do atacante do Vasco a falta é ótima pro Vasco o Rogério sempre tá apertando ali uma das travas ou limpando uma das travas ali as travas de alumínio ele tá apertando ele tá apertando mesmo com a luva dá pra apertar sem luva não dá não porque tem uma uma chavezinha pra você apertar várias vezes os jogadores perdem o outro jogo nenê pra fazer a cobrança aí está o camisa 10 do Vasco entrou e conseguiu mudar esse time desde que chegou o Vasco passou a ter um cara que conduz o jogo nenê é caimoto autorizado nenê Rogério grande defesa do 0-1 lateral pro Vasco na direita 23 minutos e meio de bola rolando torcida do Vasco não para de cantar claro o menor número tá de visitante a defesa do Rogério na cobrança do veio queimando veio forte vem lateral pro Vasco já cobrado de novo o nenê tentou a bola pro Andrezinho dividida com o renaldo o Andrezinho deu um grito a bola ficou no nenê Júlio César nenê levantou pro Leandrão subiu o Lucão bola volta no Júlio César o Vasco vai encurralando o São Paulo tem um homem a mais tá fazendo valer a superioridade numérica Rafael Silva pro Leandrão sumiu pra fazer o corte e tirar o Lucão bola vai ficar no meio com o Leandrão dividida Leandrão ganhou tocou pro Nenê Nenê na grande área esperou a melhor situação trouxe pro pé esquerdo marcado por dois tocou no Diguinho Diguinho adianta levanta linda bola pra Rafael Silva dominou limpou bateu pro gol segura Rogério Ceni no lance anterior eu teria parado o jogo marcado o time livre indireto contra o Vasco pelo que o Andrezinho fez dentro da grande área ele parecia tinha sido atingido mortalmente tá no lance de novo o Arcos chegou perto dele mandou ele seguir ele se levantou e correu passou a correr como se não tivesse acontecido nada ou seja ele quase que cava uma penalidade máxima sem ter acontecido fraudando a arbitragem é que o Delso estava perto do lance Andrezinho ele com a bola Vasco vive um grande momento dentro da partida virou o jogo na direita Mattsson velocidade Reinaldo Mattsson passou cruzamento que isso veio na direita veio no pé direito sai jogando São Paulo Thiago Mendes de qualquer forma são quatro jogadores do São Paulo contra cinco jogadores do Vasco aí Ganso dominando tocando pro Pato Pato tem Allan Kardec na direita Allan Kardec voltando atuar profissionalmente sete meses depois aí dominando na esquerda o Rodrigo Caio tocou pra Allan Kardec Allan Kardec que do Madureira aconteceu no Vasco ele tentou passe mais atrás pro Ganso chega pra fazer o corte o Madson bola volta pra Luiz Eduardo aí vai o Rafael Silva tenta tocar no Andrezinho bola cai no Thiago Mendes adiantou bola pro Pato tentou arrumar pro Allan Kardec Rodrigo Rodrigo essa senhora isso aí tem tem que ter muita quilometragem pra fazer essa tomada de bola como ele fez ali o Rodrigo olha o Nenê a bola é boa pra Rafael Silva Leandrão livre ele tocou tocou fraque errou o passe poderia ser uma jogada pra resolver o jogo eu acho que tá muito bem no jogo encaixar um contra-ataque desse acertar esse passe o Rafael Silva tem que se aplicar um pouco mais o São Paulo já se arrisca já acha até que o empate vai ser um bom resultado se conseguir e o Vasco domina o jogo completamente até agora o Allan Kardec não dá pra cobrar muito são vários meses de inatividade então ele vai chegar atrasado em vários momentos aí a falta favorecendo o time do Vasco ali pela esquerda do time do São Paulo ali pela esquerda vai lá o Ganso Allan Kardec dividida com o Diguinho a gente tá parando o jogo e marcando a falta o Diguinho vai reclamar o Ganso também aí os dois se entendem a segunda bola a segunda bola foi o grito do Jorginho é aquela bola que vai ser tirada ele tá confiando na defesa ou que vai ser escorada pro meio da área o Pato pode fazer uma jogada em diagonal levantada pra alguém escorar pro meio então essa é a segunda bola Martins Silva vai orientando a barreira que protege o seu canto direito é muito distante pra uma cobrança direta né o Pato tá antes da intermediária olha lá o Pato na cobrança veja como tá longe aí vem bola jogada trabalhada Kardec faz a infiltração que isso Alexandre Pato deu pro Diguinho Diguinho pro Mattson que tem muita velocidade Nenê passa no meio Mattson já viu levantou pro Nenê pode definir a parada Nenê recebeu Andrezinho pediu ele tocou pra errou o Nenê nem pro Andrezinho nem pro Rafael Silva acho que pode errar tanta chance assim Bruno Galo recebe Peleski que jogo hein gente Bruno Galo tocando pra Nenê tirou o Nenê pé esquerdo clareou bateu pro gol Rogério o Vasco vai com tudo pra cima do São Paulo aí o Luan tocando pra Madson Madson recebe domina tenta levar pro pé direito talvez pra ter pro gol preferiu devolver pro Luan na linha de fundo bateu cruzado Rogério segunda Rafael Silva foi quem desviou futebol na Globo aqui a emoção Volkswagen condições exclusivas no site Volkswagen Vale Leandrão foi lá e tomou a bola do Bruno Luiz tem partidas que nós chamamos jogo referência que você se baseia nele pro resto da temporada infelizmente pro Vasco esse jogo é em outubro é o jogo referência a melhor partida do Vasco no ano pra mim do que eu vi contando o campeonato estadual e o campeonato brasileiro uma belíssima partida perdão perdão o Flamengo informe informe pra gente vai sair vai sair Alexandre Pato número 11 pra entrada do Centurion número 20 e portanto o Centurion o argentino não conseguiu ainda se firmar no São Paulo Rafael Silva adiantou demais se ceder o lateral que favorece o São Paulo futebol na Globo aqui é emoção Johnson mantém a hidratação e ajuda a prevenir as aturas já está em campo portanto o Centurion pelo ano mais uma vez que o São Paulo está jogando com o terceiro uniforme hoje esse uniforme em Bordeaux Luan Cortan Leandrão o senhor do Rodrigo Caio ficou mais atrás no Diguinho levantamento pra Rafael Silva Rafael Silva se esforça mas não dá a bola saiu a lateral temos o resultado na enquete que a gente fez no aplicativo o Vasco está ganhando o jogo o São Paulo vai perdendo nós tínhamos colocado no aplicativo uma enquete sobre o objetivo dos times do campeonato vamos ver qual foi o resultado em percentuais por um lugar o roubando pro time do Vasco adiantou impedido o Rafael Silva pode recolocar pra mim por favor os percentuais porque eu fui aqui pro campo e a gente tem então os percentuais o São Paulo fica no G4 42% é um instante o Vasco evita o Z4 15 os dois conseguem 12 e ninguém consegue 31% é o enquete diria polêmica mexeu com o coração da rapaziada Reinaldo tocando lá na esquerda para o Allan Kardec veja aí o Allan Kardec voltando a jogar a conclusão o jogo foi séria apareceu no Madureira foi pro Vasco brilhou no Vasco né diferentemente do tamanho ele não é um jogador centroavante fixo tem muita movimentação o Allan Kardec agora tem entrado como centroavante hoje no jogo no lugar do Luiz Fabiano olha onde ele tá lá na ponta esquerda recebe o Allan Kardec tentou o passe pro Reinaldo no fundo cruzamento vamos ver o Kardec bateu pro gol jogou sobre o gol futebol na Globo aqui a emoção Magazine Luiza ventilador e ar-condicionado é aqui reta final da dança dos famosos quem continua na disputa quem dá adeus a competição é o Domingão do Faustão que começa logo depois do futebol grande Fausto Silva o Faustão é santista tá na feliz da vida o Santos tá de volta depois dos jogos de ontem de hoje de manhã o G4 o Santos já estava no G4 na rodada e o Santos tá na cena no final da Copa do Brasil quarta-feira o chão vai tremer meus amigos São Paulo e Santos aqui no Morumbi Fluminense e Palmeiras no Maracanã outra competição outro temperamento outra entrega e agora escuro é igual o Bruno tem que marcar a volta ele vai dizer que também o movimento é antinatural o Renato Marcini me convença dessa preciso convencer porque inacreditável sem querer ele cai no chão e põe o braço pra se apoiar ninguém vai cair de rosto no chão é instintivo o braço no caso seria até de bumbum no chão mas não deve tem jeito é instinto de proteção vem aí o Herrera o Leandrão tá sentindo um pouco e é outro jogador Luiz o Leandrão nunca foi um craque mas ele tá me impressionando pela forma física na idade que tem como o Vasco não tinha um jogador na posição especialista depois da saída do Gilberto a chegada do Leandrão também merece ser lembrada porque ele ajudou muito todo o resto do time fazendo essa função esse trabalho de luta de briga segurando bola voltando pra marcar era o que o Vasco precisava artilheiro da série C que agora já tem os times aí que acenderam a série B ele tava no Brasil de Pelotas que ontem ao empatar em 0x0 tinha 63 mil pessoas no Castelão em Fortaleza tirou o time de melhor campanha em Fortaleza e o Brasil de Pelotas estará na série B o ano que vem o Leandrão segue artilheiro com 11 gols Reinaldo vai na cobrança de volta pro São Paulo vem o levantamento a bola passou por todo mundo jogadores do Vasco ficaram reclamando da participação lá do Luiz Eduardo e tal mas o estendeu que foi normal é tiro de meta pro Martim Silva Cartola Futebol Clube que tal olha só a gente tá vendo o que aconteceu na área ali mas o Cartola quase 2 milhões de times no Cartola um dos games mais agitados da internet do mundo virtual Rodrigo com a pontuação pontuação parcial de 9,4 o maior pontuador da história do Cartola é o Neymar 25, alguma coisa no jogo na independência contra o Cruzeiro que ele fez 3 normal né mas você sabe que ontem ele fez 4 gols pelo Barcelona o pessoal do Cartola fez um cálculo não teria superado é e ontem além dele ter feito 2 de pênalti ele sofreu os pênaltis com dribles lindos desconcertantes tá demais o Neymar que volta a seleção brasileira para os confrontos contra a Argentina e o Peru é mês de novembro agora meus amigos é isso aí Argentina e em Salvador na banca bola para a Herrera que entrou no lugar do Leandrão tá aí o Argentino Herrera Nenê passou na velocidade ele botou linda bola Nenê dominou Andrezinho tá livre rolou Andrezinho bateu Rogério o Andrezinho chuta muito bem não pegou legal essa né mas botou no cantinho a bola do Nenê veio e era assim mesmo tinha que tirar de um zagueiro e era do Rodrigo Caio que estava à frente dele Alan Kardec tocando de cabeça para Centurion chega bem o Luan para fazer o corte o próximo desafio do Vasco é contra o Grêmio o jogo vai ser no Maracanã o sul do Vasco já levou quase 30 mil pessoas no jogo contra a Chapecoense certamente o Maracanã vai ficar com 40 45 mil vem se confirmando uma vitória do Vasco hoje aqui e aí o par é duríssimo contra o terceiro colocado do campeonato o Vasco vai se defendendo agora vai vencendo de virada por 2 a 1 num confronto direto bola com o Nenê Nenê vai dominando o Vasco vem para o jogo botou na ponta direita a bola é boa para o Madson o Madson tem o Herrera pedindo o cruzamento chegou para fazer o corte o Reinaldo tirando bola volta no Madson Madson toca mais atrás ajeitando Bruno Galo arranca o Bruno Galo costurou tocou para o Nenê protegeu deu uma penteadinha na bola chega Rodrigo Caio faz o corte o jogo é brigado ele é disputado Thiago Mendes tentou fazer o passe na direita para a tocada mais atrás ali quem chega é o Rodrigo e o Diguinho jogando a bola bateu no Bruno eu falei Madureira ele nasceu em Barra Mansa começou no Barra Mansa e aí veio Garoto para o Vasco estão confundindo ele com o Souza e com o Léo Lima que juntos saindo do Madureira na mesma época pouco antes é verdade o Alain é mais novo que eles chegou no infantinho do Vasco bola tocada ali ficou o Bruno Galo Bruno Galo na direita para o Madson Madson de novo para o Bruno Galo passa errado para o Herrera futebol na Globo aqui é emoção Vivo seu filho merece um plano 4G Júlio César veja aí o Júlio César dominando trabalhando com o Andrezinho Andrezinho protege toca mais atrás para o Diguinho o Vasco vem de uma invencibilidade de 7 partidas no Campeonato Brasileiro vai chegando a 8 jogos sem derrota e aí será se confirmar a quinta vitória com 3 empates e o mais importante de tudo por causa do Vasco ficar uma rodada de sair na zona do rebaixamento Herrera dominou fez o giro Herrera entrega para o Madson Rafael Silva pedindo cruzamento para o Rafael Silva Rogério foi lá para fazer a defesa São Paulo tem pressa quase que o Nenê tomou essa bola o Lucão conseguiu dar um totózinho para o Bruno Bruno de novo para o Lucão Lucão adiantando botou na ponta direita Centurion falta cometida pelo Júlio César sobre o Centurion São Paulo tem muita pressa o Lucão está ali vai lá para o Lucão o São Paulo acho que vai fazer optar por bola levantada que está difícil trabalhar no chão o que impressionou também a atuação do Vasco até agora é que o Vasco teve um dia menos de preparação o São Paulo jogou na quarta o Vasco jogou na quinta e o Vasco está mostrando o acontecimento vai na luz olha o Ganso fez o levantamento o toque de cabeça para o meio para o Kardec vai saindo bem Martins Silva para fazer a defesa e aí ele encontrou o São Paulo bom um time sem raça sem sangue e está tirando proveito dá para encaixar e acertar o terceiro gol Nenê boa bola para o Herrera Herrera aí o Argentino Clarinho bateu para o gol o Rogério segura firme e o Vasco segue chegando a todo instante como disse o Juninho o Vasco faz talvez a sua grande partida na temporada me atrevo a dizer que o Vasco está jogando mais hoje do que por exemplo nas finais contra o Botafogo jogou o melhor jogo do ano do Vasco sem dúvida bem equilibrado na defesa no meio no ataque chegando hora quebra o ritmo hora acelera está conseguindo fazer jogadas em velocidade encontrou um adversário que também jogou sem sangue impressionante como bons jogadores que são não eu tenho até dificuldade para analisar essa característica do time do São Paulo é porque a gente viu que a bolinha pintou aí tem gol acontecendo é gol o artilheiro do campeonato décimo nono de Ricardo Oliveira Santos 3 a 0 no Goiás pela bola que está jogando o Santos entra firme nas semifinais da Copa do Brasil Júlio César Rafael Silvio Herrera pedindo levantamento Rafael de cabeça no travessão e o Luiz Eduardo tirou o terceiro gol esteve maduro e o São Paulo agora tem um ataque 40 do segundo tempo Allan Kardec ele vai para a segunda marcação do Luan veja aí o Allan Kardec para Thiago Mendes Thiago Mendes dominou botou na ponta direita para Centurion Allan Kardec pedindo Centurion tentou bater de bico voltou Centurion chega Rodrigo Rodrigo cai lembrando que o Internacional vai ganhando no Maracanã do Flamengo Flamengo com 44 pontos Santos com 49 abrindo o G4 de baixo para cima evidentemente olha com o Ganso ele pega forte de esquerda jogou sobre o gol vamos ver o gol do Santos Ricardo Oliveira que fazem fazendo gol de tudo quanto é jeito ele é um grande jogador o Ricardo Oliveira de recurso faz gol de fora da área com os dois pés etc a gente está revendo a jogada pela esquerda Júlio César Rafael Silva subiu não dá mesmo para botar muita força ele tentou encobrir meio que encobriu Rogério caprichosamente a bola batendo o travessão mais uma vez para você veja como o Reinaldo marcou a distância sequer subiu com o Rafa não acredito será que esse cara vai conseguir e vem Paulo Henrique Ganso São Paulo tentando Andrezinho na marcação Ganso tentou para Allan Kardec na esquerda 41 para 42 minutos agora para Reinaldo Reinaldo mais atrás para Thiago Mendes Thiago Mendes dominando Rodrigo Caio levou para o pé direito botou na ponta direita para Centurion Centurion tem o Bruno pedindo tem o Ganso levantamento olha a chance do gol gol de Rodrigo Caio para o São Paulo cruzamento de Centurion finalização de Rodrigo Caio livre de marcação cara a cara com Martins Silva 42 empata o jogo no Morumbi Rodrigo Caio primeiro dele no campeonato brasileiro mais uma vez cruzamento do Centurion posição do Rodrigo Caio ele vai comemorar lá com o Dorinho Renato Marcília Rodrigo Caio condição legal Marcília eu vou cravar a mesma linha como fiz no primeiro pode tirar tema me desmentir eu tenho que tomar decisão antes não tira tema o árbitro não tem esse recurso o time jogando uma bola dessa jogando muito vai lá Luiz Allan Kardec vai para cima da marcação do Luan o jogo é eletrizante do Morumbi Luan fez o corte agora vai sobrar com o Thiago Mendes Thiago Mendes não tá impedido tinha marcado o impedimento do Centurion e aí deixa o Centurion sozinho na direita faz o cruzamento tem espaço para levantar a cabeça faz o cruzamento bem feito que ele é entre o goleiro e o último zagueiro sempre é muito difícil e aí o Vasco tem que bom o empate no início o Jorginho tava feliz eu vi o que agora não é o São Paulo com o Reinaldo finzinho do jogo no Morumbi dois times dois objetivos distintos o São Paulo querendo o G4 o Vasco querendo escapar de um rebaixamento que já foi iminente bola com o Centurion tentou o cruzamento é escanteio que favorece o São Paulo Bruno Galo botou pela linha de fundo incendeia o Morumbi fim de jogo eletrizante o impedimento que foi marcado do Centurion ele errou a finalização mas era outro lance difícil Centurion vai pra cobrança do escanteio Luiz Eduardo vai pra boca do gol torcedor do São Paulo vem com o time Luiz Eduardo subiu a bola passou sobrou com o Kardec desviou no meio do caminho foi no Luan vamos ver se foi no Luan no Bruno Galo o Kardec dominou e mandou pro gol é outro escanteio pro São Paulo de novo Centurion vamos a 48 Centurion na cobrança olha o Gans deixou passar chegou pra fazer o corte o Nenê vai dominar ali na esquerda tentou um totózinho para o Andrezinho Juiz tá marcando falta sobre o Nenê ele esperou a lei da vantagem não concretizada ele volta atrás e marca fora lance do gol agora o Rodrigo Caio a perna esquerda o ombro acho que se acertou de novo o Marcelo mesmo ali muito bom de olho os óculos ficaram bons impressionantes o Vasco tinha uma superioridade de jogadores na área mas ninguém encaixou na marcação todo mundo olhando a bola aquilo que a gente fala é uma reação às vezes natural mas não o ideal pro alto nível e uma bobeira acontece isso aí o Rodrigo levantando na direita chega Madson de cabeça para Bruno Galo Bruno Galo tentou para Rafael Silva velocidade do Rafael chega marcando Reinaldo Reinaldo despacha ela vai saindo a lateral para o Vasco 46 temos mais dois minutos de bola rolando no Morumbi já já o Domingão do Faustão chegando reta final da dança dos famosos quem continua quem dá Deus à competição é clima de decisão na dança também já já com o Faustão bola para Nenê na ponta esquerda ajeitou para Andrezinho na grande área Andrezinho fez o giro ficou com a bola Herrera pedindo ele errou o passo Andrezinho lateral que favorece o Vasco Jorginho de gangulo ali para o Julio César avançando para Andrezinho Andrezinho domina pé direito ajeitou a bola é boa para o Nenê domina Herrera pedindo ele tocou na direita Rafael Silva o Matso passou o Rafael bateu para o gol o Rogério segura firme e o jogo senhoras e senhores não posso deixar de passar o Rogério fez uma belíssima partida a gente nunca fala do Rogério fala sempre das faltas dos pênaltis ele fez um belíssimo jogo fez defesas importantíssimas cartão amarelo foi para o Reinaldo ou foi para o Rafael? o Rafael Silva foi o cartão amarelo Andrezinho o Vasco vem para o jogo 47 minutos minuto final no Morumbi o empate claro que dá uma travancada no objetivo dos dois vizinho de jogo Nenê chegou para fazer o corte lá atrás do Lucão Herrera atropela o Lucão que tem pressa já cobrou para o Thiago Mendes o Gojer está fora do gol pede a bola é um perigo e quase perdeu conseguiu tocar para Reinaldo Juiz já deu uma lequinha para o relógio 30 segundos para a gente completar os 48 termina Corinthians 4 a 1 no Atlético Paranaense vitória maiúscula do líder do campeonato o Atlético joga contra o Sport no Recife daqui a pouco 6 e meia bola vai ficando no meio com o Rodrigo Caio Rodrigo Caio adianta faz grande partido o Rodrigo Caio Rodrigo Caio o pé direito ajeitou Centurion saiu Martins Silva estava impedido o Centurion Martins Silva tem pressa acho que não vamos ter tempo a pita Delson Freitas da Silva termina o jogo no Morumbi 2 para o São Paulo 2 para o Vasco a gente está devendo direitinho a finalização do Ricardo Oliveira os jogadores desabam aqui porque a entrega foi absurda vamos lá vamos mostrar o gol de novo do artilheiro do campeonato o 19º dele o 3º do Santos o jogo começou uma hora depois mais uma vez a bola do Lucas Lima na área Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Marquinhos Gabriel ajeitou para o Ricardo Oliveira encerrado no Maracanã o Inter ganha do Flamengo por 1 a 0 o Flamengo está ali no nono lugar meio da tabela 44 pontos a 5 agora do Santos está bem difícil o G4 ainda é possível matematicamente mas ficou bem difícil depois das últimas 5 rodadas